Então, olá, vocês perguntam muito, né, é um vídeo sobre roupa, é um vídeo sobre moda, porque é um assunto que eu gosto muito, e eu sei que vocês ficam interessados em saber o que eu visto, quando vocês veem as fotos no Instagram. Então, eu tô usando essa blusa aqui, essa camisa, é grande, é masculina, eu adoro ela, eu adorei, eu comprei ela, eu achei muito bom, e achei muito estiloso, então eu comprei. É, assim, a choker é daqui da Alternativa, só que combina com o brinco, que eu comprei, eu não sei aonde, eu não lembro, e meu colar que eu comprei na loja daqui, meu colar com a pele da Luna. É muito bom, eu adoro essa combinação, eu acho que fica realmente bem bonito, e eu gosto muito disso. Então, eu costumo procurar em bazares, em brechós, aqui na minha cidade mesmo, no meu bairro, tem bastante, baza de igreja, baza de independência, brechó, baza de beneficente, você vai comprar bastante peças, que você pode garimpar, dar uma olhada em plantas antigas, então é realmente como de uma baza de sol. Eu não vou dar preços, porque cada estado, cada cidade, tem o seu preço, cada bairro tem um preço diferente pra brechós e roupas. Então, quando eu vou comprar algumas roupas, sai por abaixo de R$5 a R$10, R$20,00, se eu for comprar no brechô ou no baza, sai nesse menu. Esse é o preço máximo que eu costumo comprar algumas peças. Se for um peça aqui, tipo, vestido de faca, como eu já tive alguns, a gente vai entrar em brechô e baza, vestido de marca, que eu tenho até alguns fatos, eu não lembro dessa coisa. Se eu tenho algumas fotos, então, tipo, de encontrar roupas de marca, que automaticamente saírem muito mais tarde, que é o normal, e eu queria comprar, aí eu acabo comprando. Então, é um gasto, um gasto um pouco maior, com essas peças, por questão de marcas, que tem nome, aqui lá fora e aqui no Brasil. Então, quando tem nome, automaticamente elas vão sair um pouco mais caras. Mas, não é um valor que, nossa, zumbida, é um valor que dá pra se encaixar no mundo e ficar muito bom. Em relação também, que é um vídeo dois em um, dois em um, dois em um, em relação também, separando as minhas roupas, em relação ao que eu uso com e com medidas minhas fotos, eu vou fazer uma parte pra vocês e mostrar como eu dei meus fotos. Eu costumo tirar foto, ou em casa, e agora, em casa mesmo, não, montei um cenário, não tem essa parede branca, não sabe? Eu costumo tirar foto, ou em casa, no quarto, vocês já viram muitas fotos que eu tive no quarto, na minha parede, tipo, ele cheia no pé, então. Ou eu tento sair, retirar algumas fotos sozinhas na rua, deixa muito mais bonha antes, mas hoje eu vejo que não é pra gente ter uma bonha, automaticamente pra você fazer algumas jogadas de método, que você consegue fazer um ótimo trabalho. Eu fazia muitas fotos, só dentro de casa, e quando eu sempre fazia fotos, foi no mercado que foram as fotos que eu tirei pro Instagram algumas semanas atrás. E eu gostei muito, e tô com a paixão de usar a mesma roupa que eu usei, muito. Porque eu tava tirando pontos, agora pouco em tempo eu tô meio mudadinha. Mas, é, uma dica muito boa pra quem quer tirar foto sozinho, e ou não tem quem tira, quem vai tirar com você, uma coisa boa é, você ter um tripé, e num lugar um pouco mais aumentado, ou calmo, você pode sentar e pesquisar um dia na sua cidade, se tem museus, praças, que costumam ter praças bem grandes, bem lindas, que dá pra você fazer algumas fotos bem legais sozinhas lá, só com o tripé, num ring light mesmo, não precisa ser aceso nem nada, luz natural, é a melhor luz possível que você vai ter. Então, automaticamente, você vai fazer um ótimo trabalho. Vai já, vai ter uma ótima conta. Então, no mercado você pode fazer fotos em outros lugares, você pode fazer algumas fotos e gravar. Ao invés de bater as fotos e ficar esperando a vontade de ter automática, você pode gravar e depois você ir e tirar um print, pra poder screenshot da tela, pra poder você editar a foto, a posta, se que for, e tentar postar depois. É uma novidade que você vai fazer agora há pouco, e tem dado certo, porque tem funcionado bastante. É bem mais fácil do que ficar tirando várias, várias fotos, elas não saírem tão boas, porque alguma coisa acontecia. Então, o vídeo é bem mais fácil do que você vai fazer movimentos naturais, e automaticamente, quando for muito, você vai saber e vai tirar uma foto. É muito bom. Eu uso alguns aplicativos pra editar. Eu uso o Polar, o Bispo, e pra tirar fotos, eu uso ou a própria câmera do meu celular, ou o YouLive. Essa aplicativa é pra poder usar alguns filtros que tem lá. Filtros, é filtros de cor mesmo. De cor, porque tem alguns filtros femininos de cor, que deixam a foto bem bonita. Então, eu costumo usar esses aplicativos. E pra melhorar a imagem, quando eu uso uma foto da câmera da Zeri, que tá no zoom, que tá no máximo, eu acabo usando o Remini pra poder passar a imagem e ela ficar limpa. E ela realmente fica muito boa. Eu gostei muito de trabalhar com o Remini, porque eu não tinha certeza de que ia dar certo. Então, trabalhar com ele e ver que ele realmente tem um peso muito bom na foto, que dava uma mudança drástica nas fotos, foi incrível. Eu adorei e, realmente, se vocês não estavam trabalhando com as fotos, porque ficou muito bom. O Remini é um ótimo aplicativo e tá de graça no editor... E na... E na... E na... E na... Store. Então, pra todos os celulares, então, dá pra vocês baixarem. O Bispo também. O Polar também. E o Epic. O Epic eu comecei a usar agora, então eu não sei muito bem como funciona, mas eu vou fazer depois no tutorial pra vocês, aqui no canal. Mas, então, essas foram algumas das dicas. Eu... Vou dizer pra vocês, em relação a roupa, é melhor que vocês sentarem, por exemplo, dos estilos que combinam com vocês, que vocês mais gostam de vestir. Porque, assim, é bem mais fácil quando você vai garimpar. Porque, às vezes, olhando só no olho, você vai achar que é bonito e quando você vestir, você não vai se sentir confortável ou você não vai gostar. Então, é bom que você tenha em mente algo que você... Algum estilo que você já goste. Um modelo de roupa que você se sinta confortável e que não vai te deixar nem um pouco confortável. Deixe a tear depois que você gaste no dinheiro. Então, é bom que você faça uma lista e analise bastante. Mas, lembre-se, não gaste tanto roupa. Você pode jogar fora depois e vai ser desnecessário você gostar tanto assim. Mas, assim, foi um vídeo, dois e um. E eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Falou! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti